Música Profissionais da saúde realizaram agora há pouco uma manifestação em frente ao Instituto da Mulher na Avenida Mário Ipiranga, Antiga Recife. É para lá que nós vamos com o repórter Caio Fonseca que tem as informações. Se grinde aproximadamente 200 profissionais da saúde manifestam em frente ao Instituto da Mulher e é o 28 de agosto aqui na Avenida Recife. Aqui comigo o Ronieri Souza, vice-presidente dos farmacêuticos, do sindicato dos farmacêuticos. Ronieri, por que essa manifestação? Bom, essa manifestação é um grito de aleta, estamos dizendo não a esse aumento insignificativo do governo de 5%, estamos pleiteando 17% e também estamos aqui fazendo grito de aleta contra a terceirização do serviço público do Estado. E também estamos aqui reivindicando que faça concurso público que chamos aprovado e que o governo respeite os sindicatos e associações. Obrigado, Ronieri. Se grinde o trânsito aqui na área ficou bastante complicado, mas teve a orientação dos agentes do Manaus Trans e da Polícia Militar. Caio Fonseca para o SBT Notícias. Obrigada pelas informações, Caio. Um homem foi executado com 60 tiros na frente dos dois filhos na zona sul de Manaus. O crime aconteceu na noite de ontem e as crianças chegaram a ser ameaçadas de morte pelos assassinos do pai, a suspeita de acerto de contas por tráfico de drogas. O homicídio foi dentro da casa de Rinaldo Genildo, de 33 anos, neste beco no bairro Crespo. Segundo testemunhas, quatro homens invadiram a casa por volta das sete horas da noite. A execução foi presenciada pelos dois filhos de Rinaldo, um de sete anos e outro de onze. A mãe, que não quis se identificar, contou o desespero das crianças. Falaram que eles chegaram arrombando, pularam aqui essa janela, arrombaram aqui a porta, e o pai dele tinha acabado de sair do banheiro e não teve nem reação de nada, que foi se levantando, foram tacando bala nele, e falaram que se meu filho gritasse, eles iam matar meus filhos. E eu creio assim que o meu marido não pulou, porque se ele pulasse, eles iam matar meu filho, né? Então, para ele não ter remorso, eu acho que ele preferiu morrer. O cachorro da vítima chegou a ser baleado. Rinaldo cumpriu a pena no regime semiaberto há três anos por tráfico de drogas. A delegacia de homicídios já identificou os suspeitos, mas ainda não conseguiu prender ninguém. Há três meses, para o fim do ano letivo, muitos alunos de Manaus ainda nem começaram a estudar. Isso porque pelo menos dez escolas municipais estão em reforma. Mesmo fora da sala de aula, essas duas meninas do quarto ano encontraram um jeito de continuar estudando. Agora fora da sala de aula fica difícil, né? Fica. Sim, o professor fica. Fica muito difícil. É assim desde que o transformador dessa escola no São José pegou fogo durante um curto circuito. Sem água e sem energia, as aulas foram suspensas. Depois de mais de 30 dias, ele ainda não foi trocado. No portão, o comunicado diz que não há previsão de retorno. Nós conversamos hoje com a diretora, ela tomou as providências, mandou ofício, tudinho, só que depende muito da secretaria. Estão em época de prova, tem que estudar, tem que vir para o colégio. A gente chega aqui, não tem aula, né? Toda semana a gente vem, não tem previsão. No Grande Vitória, na Zona Leste, outros alunos também estão prejudicados. E muitos sequer iniciaram o ano letivo. É o caso desses dois irmãos. Eles ocupam o tempo copiando textos de livros antigos. Estudando em casa, o que você conseguiu aprender? Eu aprendi, deixa eu ver. Aprendi um cara que eu mais ou menos esqueci. Eu fico só em casa. Não tem escola para ir? A mãe já perdeu as esperanças de ver os dois filhos na escola este ano. E tem medo que 2013 seja mais um ano perdido. Esse ano ele vai ficar parado. E ano que vem? Ano que vem, acho que, não sei. Vou ver se eu consigo uma vaga em outro lugar para ir estudar. Fomos até a escola para onde Diego e Daniel foram transferidos no início do ano. E já deveriam estar estudando. O que encontramos foi um prédio ainda em construção. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, pelo menos 10 escolas em Manaus estão sem aulas por causa de reparos ou reformas. Como é o caso desta que nós estamos agora. Aqui seria o anexo do CEMEI do Cineia Tinoco, que fica aqui nas proximidades do Grande Vitória. A CEMED deu um prazo de até 45 dias para as aulas serem retomadas. Mas aqui a realidade é bem diferente e mostra que tão cedo as salas de aula não serão ocupadas. A rede elétrica não está pronta, a vidraça não foi colocada, falta acabamento e o teto ainda está descoberto. Os trabalhadores têm medo de gravar entrevista. Mas, segundo eles, o material que chega não é suficiente para continuar as obras. Esse ex-funcionário denuncia crimes trabalhistas. Trabalhei 10 meses aí, não recebi todo o meu dinheiro. O prédio é particular e as obras já duram quase dois anos. Enquanto isso, estudantes fazem o que podem para diminuir os prejuízos. Você vai ver no próximo bloco o estado de saúde da grávida que teve parto forçado. Confira também a previsão do tempo para a tarde de hoje. E ainda os bastidores do programa Agora que está de cara nova e estreou o cenário hoje. Agora em Manaus, 1 hora e 3 minutos. Nós voltamos já. Obrigado. Obrigado.